Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Gabi, 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 não explana, porra Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na chota encantada com a vara pirim-pim-pim Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na chota encantada com a vara pirim-pim-pim Nossa, 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 que peru gooso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Nossa, 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 que peru gooso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Brota com a tua amiga, pra senta pros maloca, vai Brota com a tua amiga, pra senta pros maloca Brota com a tua amiga, pra sentar por maloca De radinho na cintura eu tô ligado que tu gosta De radinho na cintura eu tô ligado que tu gosta Brota com a tua amiga, pra sentar por maloca vai Brota com a tua amiga, pra sentar por maloca De radinho na cintura eu tô ligado que tu gosta Eu pela dela, pela área Dentro do meu quarto, movo o cubo com o brown Eu ia ler meu colchão, eu ia ler meu colchão Ela na calvogada bruta e eu só não sou cadão Vem com o botão, vem com o botão Vem com o botão, vem com o botão Vem com o botão, vem com o botão Gabi, 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 não explana, porra Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na jota encantada com a vara pirim-pim-pim Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na jota encantada com a vara pirim-pim-pim Nossa, 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 que perugoso Acabei que deu cozinha e tu já quer fuder de novo Nossa, 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 que perugoso Acabei que deu cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei que deu cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei que deu cozinha e tu já quer fuder de novo Acabei que deu cozinha e tu já quer fuder de novo Brota com a tua amiga, pra senta por maloca Brota com a tua amiga, pra senta por maloca De radinho na cintura eu tô ligado que tu gosta Brota com a tua amiga, pra senta por maloca Vai, brota com a tua amiga, já senta com uma louca De radinho na cintura, eu tô ligado que tu Pela dela, pela área Dentro do meu quarto, move o cubo, cubrão Eu ia ler meu colchão, eu ia ler meu colchão Ela na calvogada, brota e eu só no socadão Eu ia ler meu colchão, eu ia ler meu colchão Ela na calvogada, brota e eu só no socadão É o baile dos migaristas A fonte dos Mandela, hein